Os cursos vão ter início no próximo dia 28 de março e vão tratar de seis aplicativos do sistema de gestão do programa Bolsa Família. Sobre este assunto, eu converso agora com Ana Lúcia Alonso, coordenadora do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Ana Lúcia, como participar desses cursos? Os cursos são destinados aos gestores e técnicos do programa Bolsa Família e para se inscrever, precisa acessar o site do Ministério, e o portal mds.gov.br no link do EAD, Ensino à Distância. Lá vai ter disponível a ficha de inscrição e os aplicativos que vão estar disponíveis para serem capacitados a partir do dia 28 de março. Coordenadora, como funcionam esses cursos? Esse curso do sistema de gestão do programa Bolsa Família é uma capacitação para os técnicos que vão operar esse sistema e ele está distribuído em seis módulos. Os seis módulos são todos os aplicativos que hoje estão no ar para a gestão do programa Bolsa Família. Os gestores têm acesso e é um curso auto-instrucional, ou seja, a partir do momento que ele se capacita e ele inicia o curso, ele pode fazer isso nos horários que ele precisa, na hora que ele pode fazer e dar sequência às ações por ele. Ele é auto-instrucional, que a gente chama. Quais os benefícios que o governo federal vê nessa capacitação para a gestão desse sistema? Isso. A gestão do programa Bolsa Família é um desafio para todos nós. Começa no cadastro único, bem feito, com qualidade. Nós estamos entrando aí na versão 7 do cadastro, uma versão online que vai trazer benefícios enormes para a identificação da sua população. Depois disso, o acompanhamento de condicionalidades e a gestão do programa, propriamente dita, que dá acesso tanto aos índices de acompanhamento, ao valor repassado aos municípios para o apoio à gestão e a qualificação desses profissionais. Vejam, os profissionais do programa Bolsa Família têm várias mobilidades, várias mudanças. É importante a capacitação constante para que a gente possa, todo dia, aprender mais e ter uma melhor avaliação e resultado do programa para essas famílias. É essencial que, dentro do seu município, todos os técnicos que, de alguma forma, participam da gestão do programa, possam fazer esse curso. Não tem limitação, ou seja, é só acessar o sistema e se cadastrar. Todos os participantes estão convidados e a gente espera, com isso, melhorar a qualidade e dar mais informação a quem precisa para fazer melhor a gestão do programa. Muito obrigada pela entrevista, coordenadora. A previsão do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome é capacitar cerca de 10 mil agentes públicos. Mais informações e as inscrições estão disponíveis no site que você vê aqui no vídeo.